Mike Rodrigues vai escolher se ele prefere competir na Costa Rica, que a cada meia hora parava o campeonato por causa de crocodilo, ou em Margaret River. Irmão, é o seguinte, tubarão saiu da água e você tá salvo, bro. Crocodilo, se ele não for com a tua cara, ele vai te perseguir na beira da praia, ele vai subir o coqueiro atrás de tu, velho. Ele vai subir a um prédio, ele só não voa, mas nada e ao mesmo tempo ainda corre, tu imagina a loucura. Tá ligado, não? O crocodilo deve ser foda, acho que o pequenininho deve ser o foda mesmo. Imagina, leque, tu bum, esbarrou no crocodilo, aí o crocodilo vai com a tua cara, caralho, esse bicho tá me tirando, bro. Aí tenta te atacar na água, tu rema, 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 sai da água, meu irmão, lá vem o crocodilo atrás de tu, tu sai correndo. Sobe uma árvore, o crocodilo sobe atrás de tu, meu irmão. Mãe dessa porra querendo me comer, velho. Tava o Carlos Munhoz na minha bateria, daí eu falei, ah, pelo menos tô salvo, né, Carlos Munhoz na minha bateria. Crocodilo vê ele, ele sai da água aqui, ó, pura vida, e mergulha de volta. Já conhece? Pura vida. Pura vida.